Mandaram dois mil e tantos currículos para várias empresas com fotos e sem fotos, de mulheres e de homens. Os homens tidos como mais bonitões tiveram mais facilidade em conseguir entrevistas, ser chamados para entrevistas. Já as mulheres mais bonitas, o contrário, elas tiveram mais dificuldade em ser chamadas para entrevistas. E é claro que o estudo ressaltava que a maior parte das recrutadoras dos RHs eram mulheres. Portanto, a conclusão era de que não só as mulheres, como você fala, desconfiam da inteligência das outras, como as mulheres teriam uma inclinação a boicotar a contratação de mulheres bonitas. Com certeza. Eu lembro desse estudo. O que esse tipo de situação mostra é que a mulher bonita é vista pelas outras mulheres sempre como ameaça. Sempre.